Vem exercitar sua mente na palavra de Deus. Responda 17 perguntas bíblicas em 10 segundos. Em cada resposta correta você ganhará um ponto. A pergunta bônus valerá 5 pontos. No final do vídeo quero saber quantas perguntas você acertou. Você está no canal Quiz Maravilhoso. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever pois toda semana tem vídeo novo como este. No fim do vídeo estaremos dando mais detalhes sobre o sorteio desta Bíblia, agora peço humildemente o seu like para irmos para o quiz. Pergunta de número 1. Quem foi o homem mais velho da Bíblia? Letra A. Noé. Letra B. Abraão. Letra C. Matusalém. Letra D. Moisés. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Matusalém. Matusalém teria vivido 969 anos. Ele era filho de Enoch, que teria morrido aos 365 anos. Matusalém foi pai pela primeira vez aos 187 anos. Pergunta de número 2. Quantos frutos do Espírito são mencionadas na Bíblia? Letra A. Cinco frutos. Letra B. Doze frutos. Letra C. Dez frutos. Letra D. Nove frutos. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D. Nove frutos. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Pergunta de número 3. Quem foi o líder do povo de Israel após a morte de Moisés? Letra A. Josué. Letra B. Samuel. Letra C. Gideão. Letra D. Sansão. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. Josué. Assim como Moisés, Josué era obediente a Deus e meditava nas Escrituras Sagradas. Homem de fé, ele recebeu a missão de liderar o povo de Israel. Pergunta de número 4. Quem escreveu o Evangelho de Lucas? Letra A. João. Letra B. Mateus. Letra C. Marcos. Letra D. Lucas. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D. Lucas. Lucas é o autor desse Evangelho. Ele era médico e um mensageiro de Jesus Cristo. Pergunta de número 5. Quem deu um beijo em Jesus, entregando-o aos soldados? Letra A. Pedro. Letra B. Judas. Letra C. Tiago. Letra D. João. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. Judas. Judas foi o traidor que vendeu Jesus aos soldados romanos, por 30 moedas de prata. Judas deu um beijo em Jesus para identificá-lo aos guardas que o procuravam. Pergunta de número 6. Qual foi o profeta que escreveu o livro de Isaías? Letra A. Jeremias. Letra B. Ezequiel. Letra C. Isaías. Letra D. Daniel. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Isaías. Isaías, filho de Amós, é o autor do livro de Isaías. Seu nome significa, o Senhor é a salvação, e essa ideia permeia seus escritos. Isaías foi o profeta em Jerusalém por cerca de 40 anos, durante o reinado dos reis Uzias, Jotão, Acais, Ezequias e Manassés do reino de Judá, ao sul. Pergunta de número 7. Qual foi o profeta que foi engolido por um grande peixe? Letra A. Malaquias. Letra B. Jonas. Letra C. Amós. Letra D. Tiago. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, Jonas. O profeta Jonas foi chamado por Deus para viajar até Nínive e cometeu uma desobediência, ao rumar para Tarsis. Preso em uma tempestade, foi tragado por um peixe gigante, que o vomitou, três dias depois, assim que decidiu corrigir a rota. Pergunta de número 8. Quem foi o primeiro mártir cristão? Letra A. Felipe. Letra B. Paulo. Letra C. Estevão. Letra D. Barnabé. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, Estevão. Estevão é chamado de protomártir, ou seja, ele foi o primeiro mártir de toda a história católica. O seu martírio ocorreu entre o ano 31 e 36 da Era Cristã. Pergunta de número 9. Qual foi o nome da mulher de Isaac? Letra A. Lia. Letra B. Raquel. Letra C. Sara. Letra D. Rebeca. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, Rebeca. Rebeca do hebraico, significa mulher que prende os homens com sua grande beleza. Era uma matriarca bíblica do Antigo Testamento. Era filha de Betuel. Irmã de Labão. Mulher de Isaac e mãe de Jacó e Esaú. Pergunta de número 10. Qual foi o rei que construiu o Templo de Jerusalém? Letra A. Salomão. Letra B. Davi. Letra C. Ezequias. Letra D. Josias. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, Salomão. O rei Salomão, filho de Davi, ampliou os muros da cidade e construiu o grande Templo de Jerusalém, destinado a guardar a reverenciada Arca da Aliança, que continha as leis que Javé deu a Moisés no Monte Sinai. Pergunta de número 11. Quem foi o discípulo que Jesus amava? Letra A. Pedro. Letra B. Tomé. Letra C. Tiago. Letra D. João. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, João. João, mais do que qualquer outro discípulo, tinha um lugar especial no coração de Jesus. A Bíblia se refere a ele como o discípulo a quem Jesus amava. Pergunta de número 12. Qual é o último livro da Bíblia? Letra A. Hebreus. Letra B. Atos. Letra C. Apocalipse. Letra D. Romanos. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Apocalipse. O último livro da Bíblia Sagrada é o mais impressionante, o mais assustador e também o mais enigmático. Pergunta de número 13. Quem escreveu o livro de provérbios? Letra A. Salomão. Letra B. Davi. Letra C. Moisés. Letra D. Josué. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. Salomão. Salomão escreveu o livro de provérbios. Os provérbios servem para podermos entender a sabedoria e o caminho da vida de forma clara e mais objetiva. Ensina-nos a caminhar com menos erros, de uma forma mais leve e mais prática. Pergunta de número 14. Quem foi o profeta que desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo? Letra A. Jeremias. Letra B. Elias. Letra C. Eliseu. Letra D. Isaías. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. Elias. Elias diz a Acabe que sua iniquidade causou problemas a Israel. Sendo assim, Elias desafia os falsos profetas de Baal a mandarem descer fogo do céu. Pergunta de número 15. Qual foi o nome do jardim onde Adão e Eva viveram? Letra A. Babilônia. Letra B. Sodoma. Letra C. Éden. Letra D. Gólgota. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Éden. Adão e Eva, moradores do jardim do Éden, viviam ali até o pecado original. Pergunta de número 16. Quem foi a esposa de Adão? Letra A. Raquel. Letra B. Rebeca. Letra C. Sara. Letra D. Eva. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D. Eva. Eva era esposa de Adão e a primeira mulher, criada por Deus porque Adão precisava de uma companheira. Segundo uma das histórias contidas no livro do Gênesis, foi criada a partir de uma costela do próprio Adão. Foi tentada pela serpente e comeu o fruto proibido, símbolo do conhecimento do bem e do mal. Pergunta de número 17. Quem foi jogado na cova dos leões, mas foi protegido por Deus? Letra A. Daniel. Letra B. Jonas. Letra C. Jeremias. Letra D. Ezequiel. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões. O rei ficou acordado a noite toda, jejuando para que Daniel fosse protegido. Antes de irmos para a pergunta bônus, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum de nossos vídeos. Agora vamos à pergunta bônus, valendo 5 pontos. Responda corretamente. Qual é a passagem bíblica que é conhecida como o Sermão da Montanha? Tempo para pensar. O Sermão da Montanha é um dos discursos mais marcantes de Jesus, onde ele compartilhou ensinamentos profundos sobre ética, moral e o reino de Deus. Essas palavras continuam a inspirar e guiar as vidas de muitos, oferecendo um padrão elevado para viver uma vida de amor, justiça e compaixão. Referência bíblica. O discurso completo pode ser encontrado em Mateus 5, 6 e 7. Estamos chegando ao fim do nosso quiz. Quando chegarmos à marca de 10 mil inscritos estaremos sorteando uma bíblia como esta para vocês e enviaremos até o conforto da sua casa. Se você gostou e quiser adquirir a bíblia do sorteio ou algum destes itens religiosos, o link estará na descrição do vídeo. Agora me diga nos comentários, quantas perguntas você acertou? Se você acertou mais de 15 perguntas você teve um resultado excelente. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo. Que Deus abençoe cada um de vocês que deixaram o like. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.